De boas intenções, a parte lá de baixo está lotada. Quais os frutos que você semeou? Às vezes a gente acha, ah, porque eu sou da família católica, eu sou isso, eu sou aquilo. Se eu não vou deixando o Espírito Santo constantemente ir restaurando essa minha imagem destruída pelo pecado. Se eu não tomo essa decisão, e essa decisão é quando? Está aí, é agora. Agora, pois, deixai de lado todas estas coisas, todas. Pense em quais as coisas que você precisa deixar de lado. Pense nos vícios, na maledicência, nas brigas, tudo isso que está aí. Vós vos despistes do homem velho. Gente, olha a chance que Deus está nos dando a cada um de nós. Mas talvez a gente vai ser igualzinho o Nicodemus que fala, Senhor, por acaso vai ter jeito de eu entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer? E Jesus olhou para ele e pensou, anta. Você é doutor. Eu estou falando de um novo nascimento. É preciso nascer da água. É preciso nascer do Espírito. É essa restauração que Deus quer fazer em nossa vida. Essa transformação, esse homem novo, essa mulher nova. Isso não é uma coisa mágica. Não é uma coisa de hora para outra. É fruto de luta, de perseverança, de persistência, de garra. Mas para isso é preciso que estejamos construídos em cima da rocha.